A falta de acessibilidade em casa ou na rua é um dos maiores obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência. E para dar mais condições de locomoção, já está disponível uma linha de crédito com juros especiais para aquisição de novos produtos e serviços. Agora será possível fazer adaptação de casas e apartamentos, como rampas de acesso e adequação de banheiros. Veja agora na reportagem de Cleide Lopes. Roger Santullo teve uma lesão cerebral na hora do nascimento, que o deixou com muitas sequelas. Desde os 11 anos, mora nesta casa no Lago Norte, em Brasília. Mas por causa da dificuldade de locomoção, dependia das outras pessoas para fazer quase tudo. Ao longo dos anos, o pai foi fazendo adaptações na casa, no quarto, no banheiro, para que Roger pudesse ter mais acessibilidade e independência. Hoje, aos 34 anos, faz tudo sozinho. Está terminando o segundo curso superior e é concursado do Ministério Público da União. Com essas reformas, eu tive a liberdade de poder ir e vir. Além da independência de Roger, a família também ganhou mais qualidade de vida. Dava, assim, muito trabalho também para os familiares, né? Pela falta de espaço adequado de locomoção, das condições. Precisávamos estar mais presente com ele. Agora, com a reforma, isso melhorou. Melhorou tanto para nós como para ele, porque ele hoje faz tudo independentemente. O Banco do Brasil ampliou a linha de itens financiáveis dentro do crédito de acessibilidade. A partir de dezembro, foi autorizado pelo SDH que a gente passasse a financiar também adaptação de imóvel, como rampas de acesso, alargamento de portas, adaptação de banheiros. A pessoa com deficiência pode pegar até 30 mil reais de empréstimo. O prazo para pagar é de cinco anos. A lista completa de produtos financiáveis pode ser consultada no site do Banco do Brasil.